Isso é estranho. Pensei que tinha apagado a luz quando saí. Onde está meu dinheiro, garoto? Foi então que percebi que estava em apuros. Mas vamos começar pelo início. Meu nome é Jake e eu tenho 16 anos. Eu morava com minha mãe em uma pequena casa e ia para a escola. Para ser honesto, eu não era um bom filho. A questão é que eu gostava de causar problemas e pegar coisas que não eram minhas. Eu até roubava dinheiro da bolsa da minha mãe às vezes. Eu achava isso divertido e legal. Eu queria viver sem preocupações e simplesmente aproveitar minha vida. Eu também tinha um amigo que era igual a mim, o Sam. Nós nos divertimos muito juntos. Uma vez roubamos alguns smartphones de uma loja apenas por diversão. Nós gostamos da sensação. E o Sam até me filmou fazendo isso. Mas o nosso plano deu errado. Fomos pegos pela polícia. Fiquei na delegacia até a noite. Quando minha mãe finalmente veio me buscar. Ela teve que pagar um valor bem alto para me livrar da cadeia. Em casa tivemos uma conversa séria. Você não tem ideia do quanto eu odiava aqueles discursos dela. Ela sempre dizia que eu deveria ser responsável, pensar no meu futuro. Quem precisava de tudo isso? Mas naquela noite, nossa conversa foi mais séria do que o normal. Mamãe estava com raiva, mas calma ao mesmo tempo. Ela disse que eu não receberia mais mesada e que também me colocaria em um internato para adolescentes problemáticos. O quê? Como assim? Eu não conseguia acreditar. Mãe, você está me expulsando de casa sem um centavo? Eu gritei. Entenda como quiser. Eu só quero que você se torne uma pessoa normal. Ela respondeu. Bem, isso estava indo longe demais. Tivemos uma grande briga naquela noite e eu disse que eu mesmo sairia de casa, já que ela não queria mais me ver. Eu empacotei algumas coisas, peguei o dinheiro que estava economizando para comprar uma bicicleta e bati a porta ao sair. E foi assim que eu acabei nas ruas. Eu precisava de um lugar para dormir e imediatamente pensei no meu amigo. Claro, o Sam me deixou entrar, mas ele avisou que só poderia me deixar ficar por uma noite. Ele também tinha problemas com os pais e não queria aumentar a tensão em casa. Começamos a pensar sobre o que eu poderia fazer a seguir. O Sam teve uma ideia. Escuta só, Jake. Recentemente, fui a uma venda de garagem e vi uma pequena casa móvel lá. Claro, é minúscula e surrada, mas pelo menos é barata. Minha própria casa móvel? Gostei muito dessa ideia. Eu poderia fazer o que quisesse com ela. Mais do que isso, eu poderia simplesmente levá-la para qualquer lugar. No dia seguinte, Sam e eu fomos à venda de garagem. Havia um monte de coisas para vender. Inclusive, o Sam costumava vender as coisas que roubava do celeiro de seu pai lá. Então, em meio a todo aquele lixo, eu via a casa móvel. Era ainda menor do que eu imaginava. Eu poderia facilmente arrastar aquela casinha atrás de mim sem qualquer ajuda. Apesar do tamanho, a casa tinha eletricidade, água e até aquecedor. Para encurtar a história, era uma casa muito aconchegante. Eu tive que gastar quase todas as minhas economias nela, mas fiquei satisfeito com a compra. Sam e eu a colocamos no gramado, bem em frente à nossa escola, e passamos a noite inteira dando uma pequena festa de inauguração. No dia seguinte, fui para a escola de roupão e chinelos, tomando café no caminho. Naquele dia, me tornei uma verdadeira celebridade. O diretor não se importava de ter uma pequena casa móvel em frente à escola, e um grupo de pessoas apareceu lá depois da aula. Muito rapidamente, eu me tornei um verdadeiro festeiro e um especialista em levar um estilo de vida relaxado. Tenho que admitir, eu gostava bastante dessa vida, mas isso não durou muito. Logo, percebi que eu simplesmente não tinha mais dinheiro para viver, porque todas as minhas economias haviam acabado. Eu definitivamente não podia voltar para a casa da minha mãe e não sabia trabalhar com nada. Então, sentei-me em minha pequena casa móvel e ouvi meu estômago roncando fortemente. Mas um dia, em uma dessas noites, me deparei com uma porta quase imperceptível no chão. Aquela porta era praticamente impossível de se ver. Ela chamou minha atenção por acidente. Eu me perguntei o que poderia haver debaixo dela. Então, empurrei a porta e encontrei um esconderijo. Mas não foi só isso. Ele estava completamente entupido de dinheiro. Eu não conseguia acreditar na minha sorte. Comecei a pegar maços e mais maços de dinheiro e colocá-los na mesa. Quando terminei, tinha uma montanha inteira de notas na minha frente. Era muito dinheiro. O suficiente para eu comprar uma casa grande e real. Mas decidi não fazer isso. Afinal, eu me acostumei com a minha pequena casa. Decidi gastar o dinheiro de uma forma diferente. No dia seguinte, comecei uma nova vida. Comprei tudo o que eu queria. Não me interessava saber quem escondeu dinheiro na casa móvel. Agora era tudo meu. Naturalmente, levei o Sam comigo. Começamos a gastar o dinheiro juntos. Meu amigo ficou muito surpreso e me perguntou como eu consegui tanto dinheiro assim. Mas eu mantive isso em segredo e não disse nada sobre o fundo falso da casa. Claro, o Sam se sentiu injustiçado no início. Mas depois, decidiu tirar isso da cabeça e aproveitar. Eu simplesmente não podia mais continuar vivendo como antes. Em uma semana, fui para o litoral e para Las Vegas. Pedi aos motoristas que levassem minha casa para onde eu quisesse. Foi a melhor época da minha vida. Mas um dia, quando voltei de mais uma viagem, tive uma surpresa desagradável. Eu encontrei meu amigo e ele disse com uma voz assustada que a polícia estava procurando por mim. Os policiais foram à escola e perguntaram como poderiam me encontrar. Eu nem sabia o que eles queriam, mas senti que não deveria me encontrar com a polícia. Afinal, eles com certeza tirariam a casa e o dinheiro de mim. E eu mal tinha me acostumado a viver uma vida boa. É por isso que decidi que não precisava mais da escola. E que não deveria deixar minha casa perto dela. A polícia poderia voltar e me pegar. Peguei minha casa e fui até um lugar aleatório na cidade. Eu ainda tinha muito dinheiro, então continuei vivendo minha vida ao máximo. Até que um dia algo aconteceu. Uma noite, eu estava voltando de um clube quando notei que as luzes da minha casa estavam acesas. Foi estranho porque eu me lembrava de ter apagado as luzes antes de sair. Será que alguém invadiu minha casa? Abri a porta e pulei pra dentro. Um cara estranho com uma aparência assustadora estava parado na minha frente. Minhas coisas estavam espalhadas por todo o lado e ele estava curvado sobre o esconderijo no chão, procurando algo. Quando ele me viu, ele se endireitou e perguntou ameaçadoramente. Onde está meu dinheiro, garoto? Foi quando eu percebi que estava em apuros. O canalha sabia sobre o esconderijo e o dinheiro. O que aquele cara faria comigo quando descobrisse que eu já havia gastado um pouco dele? Decidi não ficar pra descobrir e comecei a correr. Pare! Gritou o homem, correndo atrás de mim. Eu estava com muito medo e não sabia o que fazer. Eventualmente, percebi que tinha que me esconder. Mas onde? Foi quando pensei no Sam. Claro, ele me ajudaria. Pensei e corri até a casa dele. Quando meu amigo me viu, ele imediatamente entendeu tudo. Ele me escondeu em seu quarto e disse que eu estava perfeitamente seguro lá. Fiquei muito grato por ele ter me ajudado. O Sam disse que me traria algo pra comer e saiu do quarto. Eu queria dizer a ele pra pegar uma bebida também. Então, eu tentei abrir a porta. Só que ela estava trancada por fora. O que estava acontecendo? Por que meu amigo me trancou? Então, eu ouvi a voz do Sam. Ele estava falando com alguém ao telefone. Coloquei meu ouvido na porta e escutei. Sim, eu o tranquei. Venha buscá-lo. Não se esqueça da sua promessa. Eu tenho que receber a minha parte. Ah, não. Não podia ser. Percebi que o Sam tinha acabado de me entregar. E agora, eu corri ainda mais perigo. Será que meu amigo fez isso só pelo dinheiro? Mas eu não tinha tempo de pensar nisso. Eu tinha que fazer algo. Então, eu abri a janela e desci por uma árvore. Assim que coloquei os pés no chão, vi aquele cara estranho vindo em direção à casa do Sam. Então, era com ele que o Sam estava falando. E então, ele me viu. Sem esperar para ver o que aconteceria a seguir, comecei a correr novamente. Pare aí mesmo! Ele gritou e correu atrás de mim. Corri o mais rápido que pude, mas o cara estava me acompanhando. Tentei confundi-lo passando por becos estreitos, mas ele sempre me encontrava. Eventualmente, eu entrei em uma rua estranha. Como assim? Um beco sem saída, bem na minha frente? Eu não tinha mais para onde correr. Eu me virei e vi aquele canalha caminhando lentamente em minha direção. Era isso. Eu estava acabado. Eu me pressionei contra a parede e esperei pelo inevitável. Acabou, cara! Disse o homem com voz rouca. Ele chegou muito perto de mim e eu fechei os olhos com medo. Então, ouvi a sirene de um carro da polícia. Abri os olhos e vi os policiais correndo em nossa direção. Antes que o cara pudesse fazer qualquer coisa, ele foi preso e levado para o carro da polícia. Os policiais também pediram para que eu fosse junto para testemunhar. Fiquei muito feliz em concordar com esse pedido. Na delegacia, eles finalmente me explicaram o que estava acontecendo. Aquele cara era um fugitivo e costumava ser o dono da minha casa. Ele foi preso por roubo, mas ninguém sabia onde ele havia escondido o dinheiro roubado. Então, quando ele fugiu da cadeia, a polícia começou a procurar sua casa móvel. Eles também estavam me procurando para me manter a salvo daquele criminoso. A polícia teve sorte de pegá-lo. Naturalmente, eles levaram minha casa e o resto do dinheiro embora. Eu não tinha mais nada. Eu estava sentado na delegacia pensando na minha vida. Meu melhor amigo acabou sendo um traidor. Minha mãe me expulsou de casa e agora eu não tinha onde morar. Eu não sabia o que fazer a seguir. De repente, ouvi uma voz familiar no corredor. A porta se abriu e minha mãe entrou. Fiquei tão feliz em vê-la. Eu a abracei e pedi que me levasse para casa. E você sabe o que eu pensei, então? Eu estava vivendo da forma errada. O que aconteceria comigo se eu continuasse agindo da mesma maneira? Eu definitivamente acabaria na prisão, assim como aquele criminoso. E eu realmente não queria isso. Então decidi que queria começar uma nova vida. Tudo que eu preciso agora é convencer minha mãe de que mudei. Você acha que ela vai acreditar em mim? Escreva nos comentários. Eu realmente mudei para melhor. Eu realmente mudei para melhor.